E aí, como é que tá, Coelho? Como é que foi assistir o jogo? Foi um jogo duro, viu? Duro? Já assisti. Ah, não fala assim. Ficou 0-0 até o meu espelho. E aí, foi bom o jogo? Ficou. Foi ótimo. Tá dormindo? Não fala assim, não. Ficou legal pra caramba. O importante é vocês estarem aqui. O importante é vocês estarem aqui. Parabéns, Romão. Isso, dá um beijo pro Romão, um abraço pro Romão. Alô, Romão, um beijo deles aí pra vocês. Até mais. Beijo!